Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, também sou pós-graduado em medicina esportiva. O intuito desse vídeo de hoje é de responder das 10 principais perguntas ligadas à artrose no joelho. Afinal de contas, que doença que é essa? Ela é grave? Quais são as principais dúvidas que surgem quando a pessoa recebe o diagnóstico? Então vamos lá? Então falando brevemente sobre a artrose, 80% das pessoas que têm mais de 65 anos já tem algum sinal, algum sintoma da artrose, dor, deformidade, inchaço, perda de função, perda de massa muscular. E aqui no Brasil estima-se que 15 milhões de pessoas sofram dessa doença, então ela é uma doença de saúde pública. E quais são as principais dúvidas sobre essa doença? Então primeiro, quem está sujeito a isso? Teoricamente todos. Todos nós vamos envelhecer e todos nós vamos perder volume de cartilagem, mas nem todo mundo vai ter sintoma. A gente sabe que tem pessoas que têm predisposição genética a ter isso daí e pessoas que já sofreram algum acidente, algum trauma no joelho, alguma cirurgia, que possivelmente vão desenvolver essa doença. Então fraturas graves, doenças reumáticas, artrite reumatóide, artrite psoriástica, lúpus, são doenças que vão degenerando a cartilagem ou degenerando a membrana em volta do joelho que vão levando à artrose. Segunda dúvida frequente, já foi submetida a cirurgia no joelho, será que isso aumenta o risco de eu ter artrose? Sim. Então a gente sabe que quanto mais a pessoa opera o joelho, mais existe a liberação de enzimas inflamatórias na fase de cicatrização dessa cirurgia e isso vai levando à degradação da cartilagem. E a gente sabe que aquela cirurgia de retirada de menisco vai aos poucos também aumentando a pressão entre os ossos. Quanto mais cartilagem degenerada, quanto mais cartilagem degradada, mais a gente vai tendo a liberação de líquido inflamatório no joelho. E essa reação química, essa reação inflamatória crônica vai destruindo a cartilagem. Terceira pergunta, é verdade que as mulheres têm uma propensão maior a desenvolver a doença em relação aos homens? Sim. Diversos estudos mostram que a distribuição de carga no joelho da mulher é diferente em relação ao homem. Então se a gente for pensar no formato da bacia mais largo da mulher, faz com que o ângulo do fêmur em relação ao solo seja alterado. Isso em média 18 graus em mulheres e 13 graus nos homens. Então a mulher costuma receber mais peso na região externa do joelho, principalmente naquele joelho chamado geno valgo. A patela trabalha em uma posição mais externa, mais lateralizada. Isso aumenta a pressão da patela contra o fêmur. É uma das origens da condomalácia, que posteriormente vai levando à artrose. E essa taxa em mulheres afrodescendentes é de duas vezes maior em relação a mulheres caucasianas. Quarta pergunta, se eu desenvolver a artrose, o que eu vou sentir? Então existe aquela dor incapacitante, progressiva, que vai aumentando atividades mínimas, que não doiam tanto. Vai havendo um aumento dessa dor, essa incapacitação. A perda de massa muscular, a perda do arco de movimento. A pessoa vai cada vez menos conseguindo dobrar, esticar o joelho. Deformidades e a pessoa vai reduzindo a independência dela e, consequentemente, vai tendo agravo de doenças clínicas, como pressão alta, diabetes, aumento do risco de infarto, de acidente vascular cerebral. Então a gente vai tendo uma progressão desses sintomas ao longo da vida. Quinta pergunta, se eu for uma pessoa sedentária, o sedentarismo vai proteger o meu joelho? Ou seja, se eu ficar só em casa e não fizer absolutamente nada, isso protege o meu joelho? Não. Diversos estudos mostram que as pessoas sedentárias têm uma taxa de degeneração, de degradação cartilaginosa, muito mais acelerada do que as pessoas moderadamente ativas. Isso porque quanto mais parado, quanto menos ativo você fica, mais você tem liberação de enzimas inflamatórias dentro do seu joelho, que aumentam a reação inflamatória, fora aumento da reação inflamatória sistêmica do sedentarismo, mediado por uma enzima chamada interleucina 6, que vai degradando aos poucos a cartilagem do nosso joelho. Sexta pergunta, pratico esporte de maneira regular, isso vai degradar, vai degenerar mais a cartilagem do meu joelho? Então, essa pergunta, a resposta é depende. Depende de como você faz o esporte. Se você faz o esporte dentro dos seus limites fisiológicos, você é uma pessoa bem condicionada, uma pessoa magra, e você não faz aumento súbito de volume de treinamento, ou você não é uma pessoa que estava parada e entrou repentinamente no treinamento, você está protegendo a cartilagem do seu joelho, porque a gente sabe que, por outro lado, ao contrário da pergunta anterior, quem pratica atividade física, tem uma liberação de enzima anti-inflamatória dentro do joelho. Então, quanto mais ativo e moderadamente ativo dentro dos limites fisiológicos, existe uma proteção articular. Então, quem pratica esporte, tende a degradar menos cartilagem. Sétima pergunta, eu pratico corrida de rua, será que a corrida de rua vai degradar a minha cartilagem mais do que outros esportes? Então, também depende, depende de como você pratica atividade física. Se você faz uma preparação física para a corrida, se você está bem condicionado, bem periodizado, você não faz aumento súbito, às vezes usando uma prova, uma maratona, com toda certeza você vai estar protegendo a cartilagem do seu joelho. Oitava pergunta, a musculação protege o meu joelho? Então, depende também, depende de como você vai fazer essa musculação. Se você está fazendo uma musculação muito bem periodizada, com um treinador experiente, e se essa musculação está sendo utilizada para te preparar para o esporte, com toda certeza a musculação vai te ajudar. Agora, se você entrou na musculação, e você começou a fazer um treino da sua cabeça, visando um ganho estético muito importante, e você não tem um treinador, então a chance de você desenvolver lesões, ele é muito grande. E quando a gente pensa em treinamento de musculação, são muitas variáveis, a gente tem que pensar o tipo de série que vai ser feito, angulação de proteção, relação quadril-joelho durante um movimento, a periodização, então, do seu treinamento, descanso, recovery. Então, existem diversas e diversas variações na musculação, então o fato de você só dizer que você faz a musculação, não quer dizer que você vai ter lesão ou não. Nona pergunta, bastante realizada no dia a dia, como prevenir a doença? Então, existe aí uma receita de bolo, na verdade, se você imaginar um bolo, a base do bolo é perder peso, manter a atividade física, dieta saudável, dieta anti-inflamatória, dormir bem, essa é a base para que você não tenha doença. Logo acima, a gente tem intervenção médica, alguns tratamentos, como, por exemplo, a viscosuplementação, a reabilitação, os protocolos de fisioterapia, e em cima do bolo, bastante controverso, bastante em estudo ainda, os nutracêuticos. nutracêuticos, né? Então, existem aí uma classe grande de nutracêuticos, glicosamina, chondroitina, colágeno, cúrcuma, garra do diabo, que pode, teoricamente, prevenir a reação inflamatória crônica e não deixar com que a doença degenere. Como é o ápice de um bolo, existe muito pouca evidência científica, a minha grande dica em relação a sua doença é que você não invista todas as moedas, só nisso daí. Vale a pena você começar pela base do bolo, onde existe muito mais evidência científica. Décima pergunta. Eu tenho artrose, foi feito o diagnóstico da minha doença, eu tenho sintomas. Devo praticar a atividade física? Não. Felizmente, hoje, devido ao avanço da medicina esportiva e da ciência, a gente consegue prescrever a atividade física para aquele grau de artrose. Lembrando que o grau da artrose, sinais e sintomas mudam muito de uma pessoa para outra. Tem uma pessoa que tem um grau inicial, que tem muito pouco sintoma e tem pessoas num estágio mais avançado, já com o joelho travado, com perda importante de massa muscular. Então, uma pessoa que eu consigo colocar num volume X de corrida, eu não consigo colocar outra. Muitas vezes, um grau mais avançado de artrose acaba sendo necessário, por exemplo, ir para uma hidroterapia, ou uma hidroginástica, ou uma natação. E o mais contraindicado para quem tem artrose, que é uma grande ignorância, é pedir para a pessoa ficar em casa em repouso. A gente sabe que a atividade física é muito bem feita, muito bem prescrita, tem impacto direto na doença, tem impacto direto nas comorbidades. Então, quem tem artrose, tem sim que praticar atividade física e muitas vezes, essa atividade física previne a progressão da doença e adia muito uma cirurgia definitiva, como por exemplo, a prótese total de joelho. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. E você que tem artrose, deixe seu comentário, me diz qual é a sua principal dúvida, me diga aí como é que você está conduzindo a doença. Se você tem interesse em vídeos éticos, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.